Para alguns, profissão. A principal função da gente é planejar todo o jogo, com mecânicas, com regras. Eu estudo as minhas jogadas, as minhas partidas, e pensar em como combater as estratégias dos oponentes. Para outros, um hobby. É um tempo que a gente tem de se desligar do trabalho, dos compromissos do dia a dia. Jogar videogame, para muita gente, acaba virando vício. Quais os sintomas de uma dependência em jogos eletrônicos? E como tratar? Se o adolescente está jogando, mas ele faz outras coisas, tudo bem. O problema é quando isso se foca prioritariamente na vida deles. TV Repórter, quinta, 10h15 da noite.